Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração que ainda não te superou É que só de imaginar você nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo nenhum álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo nenhum álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho E também não tô querendo nenhum álcool destruir